Em um mundo turbulento, existe sempre uma esperança. Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Bem-vindo a mais um Está Escrito Angola. Pensamos em você e em sua família ao preparar este espaço com mensagens que fortalecem a nossa fé e renovam a esperança. Para começarmos o nosso programa, vamos entregar os nossos corações a Deus em oração. Querido Deus, entregamos este momento nas Tuas mãos. Lhe pedimos que cada palavra que dita seja guiada pelo Teu Santo Espírito e que alcance os corações que nos ouvem. No nome de Jesus, amém. Que alegria buscarmos a presença de Deus juntos. Se deseja receber mais conteúdos como estes, siga-nos no Facebook e no nosso canal do YouTube. Comente, compartilhe com os seus amigos e juntos vamos levar esta mensagem da esperança. Se você deseja receber o estudo bíblico, então entre em contato conosco pelo WhatsApp. Temos um prazer em respondê-lo. Agora, vamos para um momento musical. A vossa atenção. Hoje o sol não brilhou mais os pássaros. Não paro de cantar. Eu choro durante doze anos. Ninguém me consegue curar. E alguns dizem que o mestre vai passar. Ela é o único que me pode ser. Não tenho outra escolha. Preciso do ataque do mestre. Eu tocar em suas vestes. O milagre aconteceu. Eu abri o novo poder de Jesus. Curado está, enfim. O sol irá brilhar outra vez. Oh, o toque de Jesus me curou. 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 E no momento em que eu toquei, senti o poder. Do meu Salvador fui eu quem tocou. Nas suas vestes, perdoa-me, Senhor. E ele disse, a tua fé te salvou. Vai, vai, vai. E não me quejas mais. Eu sou o teu socorro. Na tribulação, aquele que te pode salvar. Vai, vai, vai. E no momento em que eu toquei suas vestes. O milagre aconteceu. Eu creio no poder de Jesus. Curado está, enfim. O sol irá brilhar outra vez. Oh, o toque de Jesus me curou. Curado está, enfim. O sol irá brilhar outra vez. Oh, o toque de Jesus me curou. O topo de Jesus Obrigada pelo louvor especial e que Deus abençoe a sua carreira. O cristianismo é uma fé que muitos abraçam de coração. Mas será que a nossa crença é baseada em factos reais ou estamos nos apoiando em meras ilusões? Será que o cristianismo é uma religião vazia de provas ou a Bíblia, com outras fontes históricas, nos mostra evidências de que a nossa fé é verdadeira? Neste programa, vamos explorar estas questões e descobrir as evidências que sustentam a nossa fé. Não saia daí, tem mais por vir. Olá querido amigo, querida amiga, é sempre bom ter a sua presença do outro lado nos acompanhando enquanto partilhamos mensagem de salvação. Em 2014, tive o privilégio de visitar o Acre dos Heróis da Namíbia. E enquanto visitava as sepulturas daquele lindo lugar, eu percebia que o historiador, enquanto nos explicava, ele queimava, investia mais tempo em explicar a respeito de cada pessoa que estava sepultada naquele lugar. Mas nós não visitamos todas as sepulturas naquele Acre, apenas algumas sepulturas cujas pessoas nela são pessoas que tanto contribuíram para a independência e desenvolvimento daquele país. Em outras palavras, as sepulturas elas têm valor com base na pessoa em que lá está enterrada. Mas eu quero falar, nesta hora, a respeito de uma sepultura que é tão conhecida, tão visitada, mas que está vazia. O valor desta sepultura é por ela estar vazia. Um jornal de Israel diz que cerca de 400 mil pessoas visitam esta sepultura anualmente. E eu estou a me referir da sepultura de Jesus. Convido a sua atenção para o livro de Mateus, o capítulo 28, o versículo 6. Diz a palavra do Senhor. Ele não está aqui, porque já ressuscitou, como havia dito, vinde, vede o lugar onde o Senhor jazia. Que Deus venha adicionar bênçãos à leitura de sua palavra. Queridos amigos, prezados irmãos, queridas amigas, prezadas irmãs. Nós estamos perante um texto onde o anjo de Deus, ele comunica com as mulheres, dizendo a elas que Jesus não estava na sepultura. Um escritor, filósofo, cético, ele diz o seguinte, que a frase ele não está aqui se refere que as mulheres foram para uma sepultura errada e, portanto, o anjo lhes disse, ele não está aqui. Estas palavras do escritor Kirsop Lake é um ataque para o cristianismo, porque se nós removermos a ressurreição, o cristianismo se torna uma religião vazia. Aliás, a ressurreição, o amor, é o que distingue o cristianismo de outras religiões. Mas neste contexto, a frase ele não está aqui não se pode dar ao fato de que as mulheres foram para uma sepultura errada porque nós, através dos evangelhos, percebemos que este grupo de mulher acompanhou Jesus quando ele foi ser sepultado. Então, não tem como elas poderem errar. Elas estavam no lugar certo e elas sabiam que Jesus realmente estava neste lugar. Mas, para a surpresa das mulheres, elas recebem as boas novas do anjo de que Jesus não estava mais na sepultura. Ele ressuscitou. Nós temos e adoramos um Deus que não foi vencido pela morte, mas ressurgiu da morte. E falando da ressurreição, o apóstolo Paulo ainda deixa as informações mais claras em 1 Coríntios, capítulo 15. Em 1 Coríntios 15, Paulo, ao falar da ressurreição, ele divide a sua abordagem em dois pontos. O primeiro ponto é do versículo 3 ao versículo 4, onde Paulo, ele vai falar que Cristo, ele morreu, foi sepultado e ressuscitou. E no versículo 5 ao versículo 8, Paulo apresenta as testemunhas oculares da ressurreição. Paulo diz que Cristo ressuscitou e ele foi visto por Cefaz, Jesus ressuscitou e foi visto pelos apóstolos, Jesus ressuscitou e foi visto por mais de 500 pessoas. Um homem que era cético sobre o cristianismo, ele decidiu fazer uma investigação a respeito da ressurreição. Então, ele foi para um psicólogo perguntar se não era possível que estas 500 pessoas, eles tiveram uma alucinação. O psicólogo respondeu para este homem, se 500 pessoas tiveram a mesma alucinação, então este é um milagre maior do que a própria ressurreição. Em outras palavras, alucinações são eventos individuais e se 500 pessoas dizem ter visto Jesus vivo, é porque Jesus realmente ressuscitou. Então, nós adoramos um Deus vivo, nós temos Jesus Cristo e a sua sepultura vazia é uma clara evidência de que Jesus ressurgiu. E o apóstolo Paulo ainda em 1 Coríntios, o capítulo 15, versículo 20, ele diz, mas agora Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Maranata, sim, o Senhor logo vem. Esta é a boa notícia para o ser humano. Cristo ressuscitou e como Cristo ressuscitou, não é vã a nossa fé. Ser cristão não é pertencer a uma religião vazia. Ser cristão é pertencer a uma família que tem esperança. E essa esperança é a ressurreição daqueles que dormem. A ressurreição daqueles que dormirão. E a esperança de que Cristo brevemente voltará para nos levar e gozarmos a eternidade. É isto, porque ele vive, posso crer no amanhã. Escreveu o músico Bill Gaida, porque ele vive, temor não há. Eu sei, eu sei. Ele diz que ainda que morramos, há esperança de nós voltarmos a viver. Porque Cristo, ele morreu, foi sepultado e ressurgiu da morte. Evidências da nossa fé, nós temos a sepultura vazia. Evidências da nossa fé, milhares, dezenas, centenas de pessoas viram Jesus ressuscitado. Evidências da nossa fé, é a experiência diária que nós temos com Jesus. Você pode não crer que Jesus ressuscitou porque nunca visitaste Israel. Você pode duvidar que Jesus não ressuscitou porque talvez não tiveste contato direito com estes homens que foram testemunhas oculares. Mas você pode testemunhar que Jesus ressuscitou através do contato diário, através da meditação, através das vidas que são transformadas diariamente. São provas suficientes de que nós adoramos um Deus vivo, um Deus ressuscitado. Queridos amigos, talvez eu esteja falando para alguém que constantemente chora, por alguém, um familiar, um pai, uma mãe, um filho que ele sepultou. Talvez eu esteja falando nesta noite para alguém que chora constantemente porque perdeu alguém e não consegue superar a perca. Mas eu estou a lhe dizer nesta noite, nós temos esperança. Cristo, ele ressuscitou como primícia daqueles que dormem e ele promete que em breve voltará. E todos aqueles que dormem, os nossos filhos, os nossos pais, as nossas mães, os nossos irmãos, os nossos vizinhos, os nossos avós, todos aqueles que dormem e que dormem em Jesus Cristo, estes estão simplesmente repousando na esperança de que quando Cristo voltar, eles ressuscitarão da morte. Jesus ressuscitou. Esta é a nossa grande esperança. E que Deus venha nos manter firme nesta esperança da ressurreição. vivamos uma vida que agrada a Deus, vivamos uma vida que deixa Deus alegre, feliz, uma vida de obediência à sua lei. Para que possamos fazer parte daquele grupo especial que Deus virá buscar para gozar a eternidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe, é a sua oração nesta noite, unir-se a mim, agradecer a Deus pela sua ressurreição e pedir que ele nos dê uma vida de obediência para que se porventura dormirmos antes que ele venha, que dormamos na esperança de que ele irá de nos ressuscitar. Esta é a sua esperança? Esta é a sua oração? Então lhe convido para uma breve oração. Nosso Deus, nosso Pai que estás nos céus, obrigado Senhor por teres vencido a morte. Te pedimos, Senhor, que preenchas o nosso coração de esperança, para que ainda que morramos, possamos morrer na certeza de que quando Cristo voltar, nós gozaremos a eternidade com Jesus. Esta é a nossa oração, em nome de Cristo. Amém. Tu és fiel Senhor, oh Deus eterno. Teus filhos sabendo que não falharás, nunca me amaste, tu nunca falhaste, Tão como era, assim sempre será. Tu és fiel Senhor, tu és fiel Senhor. Dia após dia, as bênçãos nos dás. Tua mercê nos sustentai, nos guardar, sim para sempre, oh Deus fiel serás. Nuvens no azul do céu, sol refúgio em que montes e vales, campinas em fogo. Tudo que criaste na terra e nos ares, e todos louvam-te fiel Senhor. Tu és fiel Senhor, tu és fiel Senhor. Dia após dia, as bênçãos nos dás. Tua mercê nos sustentai, nos guardar, sim para sempre, oh Deus fiel serás. Pleno perdão nos estás, que segurança sempre nos guia, na senda do bem. E tu a mim, aqui no céu, seu engança, tu nos receberás, tu a mim. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, dia após dia, tu as bênçãos nos dás. Tua mercê nos sustenta e nos guarda, sim, para sempre, oh Deus, fiel serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor. Dia após dia, tu as bênçãos nos dás. Tua mercê nos sustenta e nos guarda, sim, para sempre, oh Deus. Sim, para sempre, oh Deus. Sei que és fiel. Amém. 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 Amém.